Uma vitória gigante, uma vitória com cara de Vasco da Gama. Pra quem conhece o Vasco, sabe muito bem que é uma frase onde se diz se não é sofrido, não é Vasco. E hoje, não poderia ser diferente. Em São Januário, foi exatamente assim. Pra mais de 18 mil torcedores sendo sofrido, o Vasco da Gama vence, porém não apenas vence, como quebra um tabu. Um tabu de mais de 13 anos sem vencer o Corinthians. 21 jogos, 8 derrotas e 11 empates. O Vasco hoje coloca pra trás um passado que talvez nunca mais volte. E é isso que a gente quer. Um novo Vasco. Uma nova atmosfera. Uma nova fase. Uma fase em que há uma simbiose gigantesca. E há um ditado. Há também, inclusive, uma frase que eu sempre digo muito aqui no canal e hoje, novamente, isso foi visto em São Januário. Quando há uma conexão entre o torcedor e campo, é difícil parar o Vasco da Gama. E hoje se encontra exatamente assim. Com o anúncio de Filipe Coutinho, um técnico que ainda é interino, consegue dar uma cara ao Vasco, consegue fazer o Vasco da Gama jogar bola, consegue dar alegria ao seu torcedor. O Vasco da Gama vence o Corinthians. Chega até o momento a décima colocação do Campeonato Brasileiro e tem 20 pontos conquistados ainda no primeiro turno. Teremos pela frente três jogos. Para fechar, primeiro turno de Brasileirão. Atlético-Aniense, Cuiabá e Atlético-Mineiro. Por que não pensar em uma vitória contra essas três equipes? Jogando futebol que vem jogando, com os reforços que chegarão, por que não pensar em terminar um primeiro turno? Até mesmo dentro de um G6, o Vasco hoje, meu amigo torcedor, após essa vitória importantíssima contra o Corinthians. E volto a repetir, um tabu quebrado hoje em São Januário. Um tabu que fica para trás. Um Vasco da Gama que vence o Corinthians e mostra que, de fato, um novo ciclo se inicia. E a gente espera que, com o Coutinho, o retorno de Paier, o retorno de João Vitor, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues e os novos reforços que chegarão, o Vascaíno tenha um 2024 mais feliz. E tudo indica, meu amigo torcedor, que o Vasco está galgando exatamente para isso. Para dar um 2024 digno ao seu torcedor. É exatamente a tal da mentalidade. É o tal do DNA vascaíno que o próprio Pedrinho faz questão de sempre tocar durante as suas entrevistas coletivas. A gente via um Vasco da Gama durante o período em que era sábio. Muito bonito. Que parecia ser bonito. Passava esse olhar de beleza para a imprensa. Mas, internamente, sabíamos muito bem dos erros. Sabíamos muito bem da diminuição do Vasco da Gama como instituição. Contratos que eram amarrados. Onde o principal motivador para os atletas não era chegar a uma Libertadores. Não era a conquista de um título. Mas sim apenas uma permanência na primeira divisão. E hoje, esse Vasco que a gente vê dentro de um São Januário lotado. E se vocês pudessem ver aqui, meu amigo, o jogo já terminou há mais de 20 minutos e São Januário se encontra assim. Ainda cheio. O setor social é mais vazio. Mas se você olhar aqui para baixo, para as arquibancadas, ainda continua muito lotado. porque hoje o torcedor vasqueiro não quer sair do caldeirão. Hoje, a gente vê um Vasco da Gama que joga para o seu torcedor. Chegaram reforços em comparação com o time que o técnico Alvaro Pacheco tinha à sua disposição? Não. É o mesmo grupo. É o mesmo elenco. São exatamente os mesmos 11 jogadores titulares que tinham à disposição. O técnico português de 35. É o número mais ou menos que há no elenco do Vasco da Gama de um modo geral. Só que sabe o que mudou em comparação com o que tínhamos com o técnico Alvaro Pacheco? A cabeça. A mentalidade. Hoje, o Vasco da Gama tem a mentalidade que é um time grande. Hoje, o elenco do Vasco da Gama tem a noção e a pretensão de conquistar grandes coisas. E não apenas querer a permanência na primeira divisão. E é bom. É um jogo legal. Esse jogo que acaba de terminar é um jogo que dá a afirmação desse time de Rafael Paiva. afirma mais do que nunca que o Vasco tem um trabalho. Afirma mais do que nunca que o Vasco da Gama é uma equipe que vai competir. Uma equipe que vai conquistar a grande escolha e se manter jogando exatamente dessa forma que vem atuando sob o comando do Rafael Paiva. Hoje o Vasco foi mágico? Não. Hoje o Vasco jogou um grande futebol? Também não. Mas hoje a gente viu um Vasco da Gama guerrido. Um Vasco da Gama que disputa. Um Vasco da Gama que luta. E o Vasco com relação a todo um grupo, todo um elenco que faz questão de dar alegria ao seu torcedor. E antes de vir para o jogo aqui em São Januário eu percebi uma coisa que há muito tempo eu não vinha em jogos do Vasco da Gama. Eu hoje vim a São Januário não tenho a certeza porque o futebol é uma caixinha de surpresa. O futebol é algo muito irregular. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas hoje, depois de anos, anos mesmo, eu vim ao São Januário com uma certeza. Não aquele feeling de que ia dar certo. De que ia dar bom. De que o Vasco da Gama hoje sairia de São Januário com a vitória. É muita coisa boa acontecendo nos arredores do Vasco da Gama. É um anúncio do Coutinho. É uma renovação de um trabalho muito boa do técnico Rafael Paiva. São jogadores que chegam. É o Pedrinho numa entrevista coletiva batendo na mesa e dizendo qual é o tamanho do Vasco. E a importância de passar esse tamanho do Vasco da Gama para todo o grupo e voltar para o torcedor exatamente essa grandeza do Vasco e talvez a gente com tanta atrocidade feita e essa é a palavra atrocidade feita nestas últimas gestões talvez a gente não havia talvez a gente teria perdido essa grandeza do nosso Vasco. E hoje para enfrentar o Corinthians o Vasco aí não veio com essa certeza que um tabu seria quebrado de quase 14 anos que uma vitória chegaria e que fecharíamos esse primeiro turno acima dos 20 pontos. E é isso. O Vasco hoje parcialmente fecha a décima sexta rodada com 20 pontos conquistados tendo ainda nove a se disputar. A ponto de comparação no ano passado o Vasco fecha o primeiro turno com 16 depois daquela retomada histórica ainda no primeiro turno de Brasileirão com o técnico Ramon Dias. e hoje a situação é outra o Vasco chega no segundo turno mais tranquilo o Vasco chega no segundo turno com mais pontos e já enfrenta nessas três últimas rodadas de campeonato brasileiro o Atlético o Cuiabá e também a equipe do Atlético Mineiro Atlético-Herença Atlético-Mineiro e Cuiabá contando com reforços o que é muito importante. Hoje era um jogo olhando aqui para a equipe do Corinthians que inclusive é uma equipe muito limitada o Corinthians hoje mostrou que tem o futebol realmente para cair a Série B do Campeonato Brasileiro o técnico Ramon Dias vai ter um grande trabalho para tentar recuperar esse futebol assim como o Grêmio que hoje perdeu para o Cruzeiro assim como a equipe do Fluminense que vem perdendo jogos a jogos são equipes que jogam hoje para cair a segunda divisão do Brasileirão mas hoje contra essa equipe do Corinthians ficou nítido para mim que se tivéssemos um Coutinho se tivéssemos um Paier se tivéssemos um Estrela na disposição do técnico Rafael Paiva o Vasco ganharia com tranquilidade porque hoje exatamente contra essa equipe do Corinthians faltou o tal do jogador entre linhas o Vasco o Rafael Paiva optou colocar no time titular o Bruno Prachedes que é um jogador de fato que a gente tenta o torcedor vascaíno faz de tudo para tentar apoiá-lo mas é difícil o Bruno Prachedes fez mais uma partida não vou falar que foi uma partida ruim mas é um jogador com uma intensidade é um ritmo muito abaixo é uma quilometragem sinceramente que não dá para o jogador de futebol jogar mas é uma partida que é difícil engolir o Bruno Prachedes nesse time titular do Vasco da Gama mas foi a opção do técnico Rafael Paiva nitidamente no segundo tempo com a entrada do JP foi a mesma coisa o JP não é um jogador para atuar nessa função entre linhas o JP é um jogador para atuar na posição do Matheus Carvalho mas a bola que o Matheus Carvalho vem jogando também é difícil de você tirar o Matheus Carvalho de campo e o Vasco da Gama hoje não faz como eu falei com vocês lá no início do vídeo um lindo jogo não é brilhante mas vence vence por enfrentar um adversário fraco mas vence principalmente por tudo aquilo que eu falei a vocês por essa vontade essa garra essa gana esse desejo de entregar tudo o que pode dentro das quatro linhas para conseguir conquistar os três pontos e aí depois desse pós-jogo fica-se a pergunta depois desse jogo neste pós-jogo e aí Pedrinho quando vai efetivar o Rafael Paiva Pedrinho seis jogos quatro vitórias um empate e uma derrota para o Bahia dentro da Arena Fontenova que hoje salvo engano venceu o Atlético Paranaense dentro da da Liga Arena na Arena Baixada e aí Pedrinho quando vai efetivar o Rafael Paiva Inter Corinthians São Paulo e Fortaleza Rafael Paiva não venceu qualquer adversário venceu quatro grandes equipes pegou um time descascado mal depois de um trabalho horroroso do técnico Álvaro Pacheco e está fazendo isso daí que a gente está vendo nesse momento no Vasco da Gama um lindo trabalho um novo Vasco um Vasco que compete um Vasco que luta um Vasco que briga e um Vasco que dá alegrias ao seu torcedor hoje o clima em São Januário foi um clima muito gostoso um clima que o torcedor vascaíno já não via e vivia há muito tempo vence o Vasco da Gama 20 pontos conquistados décimo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro o Vasco dependendo dos resultados dessa rodada vai abrir 10 pontos ou aliás 8 pontos da zona do rebaixamento e vai ficar a 5 apenas do G6 ou 4 do G6 essa é a fase do Vasco da Gama esse é o momento do Vasco da Gama é é assim é difícil para o torcedor nesse momento não se empolgar diante de todo o cenário que vem sendo construído dentro das quatro linhas uma vitória linda uma vitória gigante um Vasco que compete um Vasco que briga e um Vasco que dá alegrias será que dá para se empolgar? agora teremos pela frente uma semana o Vasco nesse momento fica até quarta-feira que vem sem jogo é o tempo de Felipe Coutinho treinar do Souza que vai ser anunciado muito provavelmente amanhã também treinar do Alex Teixeira do Emerson Rodrigues e quarta-feira enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia que hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com esses quatro jogadores e aí eu deixo essa responsabilidade para vocês será que não dá para pensar em uma vitória contra o Atlético Goianiense em Goiânia é enfrentar o vice-lanterna com o Coutinho à disposição com muito provavelmente o Pae já voltando com o Souza com o Alex Teixeira por que não pensar em uma vitória? o Vasco hoje joga e o Vasco hoje ele dá tem um trabalho dentro das quatro linhas e dá um pretexto para que nós como torcedores vascaínos pensemos exatamente nisso vença o Vasco vença o Gigante a vitória é grande uma vitória que quebre um tabu uma vitória que afirma um trabalho que um técnico que veio para tapar um buraco e está fazendo de tudo para permanecer a gente fica por aqui esse foi o nosso pós-jogo e que gostoso é vencer que linda vitória contra a equipe do Corinthians hoje em São Januário aperta a chuva aqui no Caldeirão negócio vai ficar sinistro aqui mas é isso Vasco torcida saindo feliz e como diz aí a música da MC Darlan hoje a barreira vai virar baile vamos que vamos se inscrevam compartilhem e saudações vascaínas para o povo vai virar baile aqui no Caldeirão na caldeirão é isso que já vem vai virar baile e aí cê e aí e aí e aí e aí Obrigado.